oi rodrigo oi a gente aqui com bonecos com bonecos quem que é esse boneco o abutre de capacete oi 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 quem é esse verde nesse local aqui todo verde olha só quanto verde tem por aqui quem que é esse ei ei quem é você quem é você quase que ele caiu lá embaixo olha que perigoso rodrigo alguém tem que salvar ele quem vai salvar ele ele salvou o Hulk salvou кожou que agora o que você está fazendo o 3 minute não vai derrubar o Hulk e o homem-aranha baixo hein porque olha só é perigoso eles podem se machucar saque nela eles podem se machucar Eu sou forte, eu sou forte Eu não caí Caiu Caiu de cabeça Hulk Você salvou ele? É Uau Isso é uma aventura na floresta Não é? Nossa Como o abutreforte Já sei Eu vou me esconder E tentar pegar o abutre Não acredito Ele me achou Abutre Você é muito mal Abutre Ah não E agora? Hulk Precisamos nos unir Precisamos acabar com o abutre Abutre Você quase acertou o Hulk Abutre O que você está fazendo aí? Abutre Abutre Vou girar, 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 girar Girar, girar, girar E fazer o que? Hulk Nós precisamos nos unir Para acabar com o abutre Ah não Ixi Ela jogou o Homem-Aranha lá embaixo De ponta cabeça Ah Mas ele está de ponta cabeça aí Você tem que colocar ele em pé Não tem não? Sim Ih Caiu Ah Agora ele ficou em pé Mas ele não fica parado Ele não fica parado? Não Eu acho que fica assim Mas está com o pé todo torto Torto Aí Agora ele ficou parado Tchau Tchau pessoa Tchau? Onde você vai? Eu vou para um lugar bem longe Para um lugar bem o que? Longe Longe Homem-Aranha Homem-Aranha Vamos nos esconder aqui atrás E aí Quando o abutre vier nos procurar Nós atacamos eles Corra Se esconde Mas nem deu tempo De eles ficarem escondidos Não 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 Ah Ixi Caiu Caiu todo mundo Toma Você está parado? Ruki 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 É Qual é seu plano para acabarmos com o abutre? É Fugir Fugir? É Não Mas nós precisamos detonar com ele Qual é seu plano? Meu plano é Seguir Seguir? É Mas e aí? A gente faz o que? A gente mata ele? Sim Então vamos lá Ruki Então vamos lá Ruki Abutre Abutre Vem aqui Vem Vem aqui Vem Já sei Vamos acabar com ele Vamos acabar com ele E esconder na floresta Ruki O que você acha Ruki? Ruki Ih Já era Já era Abutre Já era Vamos esconder o abutre Aqui Não mãe Aqui ó Eles acabaram com o abutre Peraí Vamos pôr o abutre aqui um pouquinho Aqui ó Aqui ó Peraí Ele só está desmaiado Desmaiou 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 Ó agora o Ruki Vai detonar ele Vai Olha o Homem-Aranha Onde foi parar Olha o Homem-Aranha Onde foi parar Meu carro Eu vou ficar Relaxado Relaxado? É Então foi isso A gente brincou um pouquinho Com os heróis Aqui na floresta Não é? Quer ver se foi o abutre O abutre? É Ah não gostei Todos venceram Ninguém morreu Então foi isso galerinha Se você gostou do nosso vídeo Se inscreva no nosso canal E clique em gostei Gostei Tchau Até Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto